Carlos obtém de um banco um empréstimo para adquirir o imóvel. O empréstimo deverá ser liquidado por meio de 60 prestações mensais consecutivas e com a utilização do sistema SAC, vencendo a primeira um mês após a data da concessão. Se os valores da primeira prestação e da última são iguais a 4.000 e 2.525, respectivamente, então o valor da trigésima prestação... Então, vamos lá. É uma questãozinha clássica sobre tabela SAC. Com certeza vai cair uma dessa na tua prova. E para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui a ideia da APA. Por quê? Porque uma das características da tabela SAC é a seguinte. As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma APA. Então, a prestação e os juros são decrescentes, eles vão diminuindo no decorrer do tempo e eles formam uma APA. Por isso que ele fala aqui, ele começou pagando 4 e terminou pagando 2.525. É uma das características da tabela SAC. Aí, vamos lá. Eu vou te ensinar a deduzir aqui a fórmula. P1, tudo em função da primeira. Segunda prestação. É a primeira prestação, menos 1R. P3, é a primeira prestação, menos 2R. P4, é a primeira prestação, menos 3R. Aí, por analogia, quem seria a última prestação, P60? P60, pela lógica. É só você olhar aqui a lógica, o raciocínio. P2, é P1, menos 1R. P3, é P1, menos 2R. P4, é P1, menos 3R. Então, quem seria a última prestação, P60? P60, seria P1, menos 59R. Pela lógica, seria isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Eu vou substituir a primeira e a última prestação. Fazendo a substituição, eu encontro a razão. Então, vai ficar ali, P60, que é 2.525, é igual a P1, que é 4.000, menos 59R. 2.525, menos 4.000. Só que aqui é mais, tá? Vai dar menos 1.475. Isso é igual a menos 59R. R vai ser igual a 1.475, dividido por 59. 1.475, dividido por 59, vai dar 25. Então, esse é o valor da razão. Se eu tenho a razão, 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 eu tenho tudo. Só que ele está querendo aqui, ó, a trigésima prestação. Então, vamos lá. Agora é com vocês. Qual seria a fórmula do P30? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos lá. Qual seria a fórmula do P30? Qual seria a fórmula do P30? É P1 menos menos 29R. Aí vai ficar P30 é igual a P1. Quanto vale P1? A primeira prestação. 4.000 menos 29 vezes R, que é 25. P30 P30 é igual a 4.000 menos 725. 29 vezes 25 menos 4.000 vai dar 3.275. 275. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira, a novidade, você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa, e claro, né, o nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. É coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E, além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1, você vai levar o curso de probabilidade estatística, que cai na caixa econômica. Bônus 2, você vai levar um curso de exercícios da Cis Gran Rio de matemática. Bônus 3, um curso de exercícios de português. E o bônus 4, o cronograma de estudos, que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores, seu curso vai sair por R$ 1.736,00. Se você for pagar cada benefício separadamente, se você somar ali, seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 à vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, você pode parcelar até 12 vezes, vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero para vocês, Caixa Econômica, Banco do Brasil, cara, área bancária não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério, se você quer aprender todos esses macetes e dominar financeira, esse é o curso que eu te indico.